Eu, sinceramente, não consigo conseguir. E por isso, não basta fazer discursos, não basta ter retórico. O nosso país expõe um ponto em que precisamos de intervenção, de ação. Imenso trabalho, de todos nós. Expo um ponto que o futuro Presidente da República, espero que seja eu, tenha que ser a contabilidade do discurso de verdade, o que eu diga exatamente aos professores a quem está aqui. Nós não podemos continuar o seu caminho, temos seguido até aqui. Senão, o nosso país não tem futuro. Não para nós, não para as pessoas da minha geração, porque essa geração, para que o Maestro Dara 30 anos já não será aquela. Mas para a geração dos mais novos, eles têm direito a ter um filho. Os meus filhos, os vossos filhos, têm direito a ter um filho. Os meus netos têm direito a ter um filho. E é preciso a parte destes. Eu sou culpado também, como todos somos. Nós somos culpados, nós cidadãos, por termos permitido, por omissão, por comodismo, cobardia, nós somos culpados por termos permitido que o nosso Estado faça a situação louca. Talvez eu ou qualquer outro de mim, devesse ter tido a coragem de servir há 5 anos ou há 10 anos e dizer basta. Não o fizemos, também não o fiz. Porque estava empenhado numa outra causa, que era a causa da minha vida, e que será a causa da minha vida até ao fim dos dias. Tentar olhar para uma humanidade, no seu todo, e tentar dar o outro rumo. Porque eu acredito que é possível, em conjunto, fazermos uma outra sociedade, fazermos um outro mundo, que o outro caminhe a mim. Eu fico por alguns complexos, quando me querem fazer crer, que há só um caminho. Nunca há só um caminho para subir uma mudança. Nós podemos ter o trigo, que nos leva até ao cima da mudança. Ou seja, é mais difícil, mas provavelmente será que eu que nos dará mais alegrias e que nos proporcionará melhores vistas. Mas uma coisa é certa, nunca há só um caminho. E o caminho que nos estão a contar, o caminho das facilidades, o caminho do crédito fácil, o caminho de nos fazer crer que podíamos ter tudo, os carros, as viagens, os plasmas, as 10 mil euros, enfim, as idas ao Brasil todos os anos, esse caminho da facilidade, e do crédito fácil, do endividamento fácil, para todos nós e para o nosso país, é um caminho de suicidagem. O 25 de Abril foi uma revolução que permitiu que eu regressasse a Portugal. Quando eu saí do território português, na antiga província de Porto Maní, na Angola, e quando passei pelo fundo, a caminho da Bélgica, eu como estudante que eu visitai na Bélgica, depois médico, eu tinha permitido que eu nunca viria para Portugal. porque exatamente eu não queria me passar a um país onde, eu lembro-me, ainda há algum tempo, em Angola, tínhamos todos a noção da existência dos bufos. Os bufos eram relatores, então, que nos levavam os seus piores caminhos. E, enfim, particularmente, eu existo hoje, no Politécnico, de Leiria, quando um jovem, disse que, um jovem de 20 e poucos anos, possivelmente precisava de Salazar. Eu fiz-lhe ver, porque era o período de Salazar. E eu não perdoa uma classe política de missionária, porque é enredada nos seus interesses, e exclusivamente nos seus interesses, de terem feito, como que hoje haja jovens que pensem que talvez fosse melhor que a Salazar. Como é que é que isso? Não era melhor que a Salazar, não. Mas também é verdade que nós não soubemos nada. Passamos do 8 para o 80. É preciso acertar o fêndulo da história. Nós não temos só direitos. Nós temos deveres. Deveres para connosco primeiro, deveres para com os nossos semelhantes, deveres para com a nossa página, deveres para com a nossa Europa e com o nosso mundo. E vamos ter que reaprender a noção do deveres para com os nossos semelhantes. O binómio explica-se em duas partes, direitos e deveres. E quando há lideranças, eu estou parto de escrever, estou parto de afirmar, as lideranças são, de tudo, as lideranças dos deveres. Vamos ter que aprender a sermos menos mal-vistentes. Vamos ter que aprender a sermos menos idiosos, a sabermos que nos conhecerem do lado da ciência como esforço, mérito ou domo. São pessoas de exceção e são pessoas que podem dignificar o nosso país. Vamos ter que aprender a viver em comunidade. E a deixarmos de ser individualistas croques. Porque eu acredito que esse nosso povo é um povo extraordinário. Se ele souber aceitar lideranças, revolidas, competências e sensibilidades. Se ele souber aceitar o conselho do seu povo a pessoas, por dons pessoais, ou por trabalho e por mérito pessoal, que mereçam ser perseguidos, em vez de serem sistematicamente destruídos, para nos morfilar todos numa metade de radiocaridade, como se a radiocaridade nos elevasse como se for melhor, eu acho que nós que conseguiríamos ultrapassar essas barreiras, nós seremos um povo extraordinário. E nós fomos um povo extraordinário. E eu aí tenho uma vantagem sobre o mundo dos portugueses. Ainda hoje disse numa gama municipal que quando falei com o presidente da Câmara que tenho pedido gastos. eu relembrei-lhe, se ele for até Malacca, é lá de ver na Igreja São Paulo, que existiu no interior da Fortaleza, que após a alterta do Construir, a famosa, mas está lá uma placa por um lado, um cárcio, mas podia ser o Dom Almeida, o Dom Fernando, o Dom Martim, que está lá também um doquim da Perfeca, e que diz apenas isso, que demonstra que nós fomos um grande. Aqui já o Dom Miguel do Castro, que morreu enquanto comandante da Fortaleza de Malacca, era filho do vice-rei da Índia, Dom Almeida. Nós fomos um povo numa altura da nossa história em que os grandes servidores do Estado não indicavam enviar para a linha da frente os servidores, e ele muitas vezes morreu para a linha da frente, em nome de uma palavra que perdeu importância e é muito a pena que tenha perdido. Porque a palavra pátria não é sinónimo do fascismo, nem do serandadismo, nem de... nem de nada. A palavra pátria é talvez a palavra mais linda que nós possamos dizer. Nós, efetivamente, constituímos um Estado imensato do mundo, um Estado doação com virtualidade e comissão da vida. Não é, vamos nós ter a visão dos nossos deveres para com a nossa nação da América. Estou aqui de me pôr ao serviço para a nossa brasileira. Ponham ao serviço a nação da América e estou disposto a desculparar que o povo poderia virar. Espero que aqueles que acreditem nessa minha intenção são a tanta é comigo que se mobilizem, se mantenhem rapidamente para que a janeira nós possamos demonstrar que tudo ainda é possível. Muito obrigado.